Ministro Salvador dos Reis Pires, atolha e iracnei relaciona a preocupação com a companhia Balon. Não é remata o nosso serviço, mas o governo se dá para o pagamento. Salvador explica que o projeto Balon é promovido sem base legal, não é dificulta o governo para o pagamento. O governo tem que ir à base de rumo para ele decidir, por que o governo se dá para a terceira parte. Se o governo se dá para o governo, é ilegal. Nós prejudicamos o governante, o ministro das públicas, quando decidir, se dá para a base legal para desenvolver o projeto sem acabamento legal nesse contrato. Não é que sai preocupação. O que o governo se dá para a base de rumo para o governo, é ilegal, não é ilegal, não é ilegal. Ministro Salvador, a for exposta não é bem detalhe, mas é o seu jornalista. Jacinta Gonçalves, Ferri Soares, GMN.